Bom, vamos lá, né? Cara, que jogo é esse, hein, bicho? Dinâmico. Um tempo do Inter, outro tempo do Atlético e se o Inter tivesse aproveitado as grandes oportunidades que teve no jogo, a gente estaria falando de um jogo, de um placar diferente, né? Porque as oportunidades que o Internacional criou no primeiro tempo foram claríssimas. Bom, o Atlético não chegou no primeiro tempo, pelo que a gente viu. E o Inter, na primeira etapa, produziu, porra, duas grandes chances com o Luiz Adriano, mas aquele cabeceiro na trave sem tanto, porra. Mas ele não tem tanta responsabilidade dele de ter perdido o gol, mas no segundo, o goleiro estava muito fora do gol, ele deu um balão muito alto, assim, até o domínio foi legal, mas finalização não foi boa, não, né? E eu não diria que a situação do Inter é delicada, mas ela é um pouco preocupante. Ela é um pouco preocupante. Então, segundo tempo, domínio, pelo que a gente viu aqui do Atlético, com, porra, dois lindos gols, né? Dois golaços, talvez dois dos gols mais bonitos dessa rodada. Tapa na gaveta foi um absurdo do Christian e o gol do bigode, mostrando até para o Luiz Adriano como é que se faz. Espetacular. Já falei aqui, cara, eu acho o Internacional, falando do meio campo para frente, teve a situação do Maurício, que a gente vai ter que esperar as apurações para saber exatamente se ele vai ter continuidade, não só no Inter como na carreira ou não, mas o Luiz Adriano, quando ele não é o homem gol, eu acho ele um bom cara para poder sair, fazer o pivô e servir a outros, que eu acho que é a principal característica dele, não ser necessariamente o artilheiro, mas ser um pivô de construção. E o Atlético, irmão, se adapta a qualquer adversário. Essa que é a grande marca desse time. E é talentoso, bicho. O Vitor Roque é muito talentoso, até perdeu ali duas chances boas no jogo. O goleiro é muito bom, a dupla de zaga é muito boa. O lateral direito é muito bom, o lateral esquerdo já não tem mais. No momento que a gente está falando do jogo aqui, o Pedrinho e o Brian já foram demitidos do Atlético Paranaense, em virtude de eventual envolvimento com apostadores. Então é uma demonstração de força. Venceu o Internacional no Beira-Rio, é uma demonstração de força do Atlético. E começa aí a engrenar também. Obrigado ao Caio Narra, pelo sub, pelo prime. E eu acho até o que o Ninja falou aqui no chat. Eu olho para o Atlético, ele pode até jogar mais. Mas é um time pronto, é um time que é maduro, sabe ganhar jogos. Essa que é a grande marca dos times importantes, saber ganhar jogos. E o Furacão sabe ganhar jogo. É jogo bom, né, irmão? Quando a gente fala aqui do gramado, e quando a gente estava vendo os lances, eu fiz questão de ressaltar, num campeonato brasileiro de tantos, gramados ruins. Um belíssimo gramado do estádio Nabi Abichedi. E aí o Red Bull Bragantino, que também não faz uma grande campanha, porque só venceu um jogo dentro de casa, contra o América, que era o lanterna do campeonato. O lanterna em pontos, mas não em desempenho. Entendam, né? O América era o lanterna do campeonato. Mas era, não era, é ainda o lanterna do campeonato. Mas não era o lanterna em atuações. De merecer até mais pontos do que tinha realmente ali na tabela de classificação. E o Aluísio Boi Bandido bateu muito bem os dois pênaltis. Pênaltis, o primeiro bobo, né? Porque, na verdade, o primeiro pênalti não vai nem dizer que é bobo, mas dá um azar o jogador do Red Bull Bragantino, chegou um pouquinho atrasado. O Elinho faz os dois gols para o Red Bull Bragantino, que produziu para fazer até mais do que dois gols no jogo. Mas o América, dessa vez, não foi azarado, né? Dessa vez, o América conseguiu buscar o gol de empate, somou o seu primeiro ponto na competição. Eu acho que são dois times que vão ficar aí até o final do campeonato lutando contra a mesma coisa, que é o rebaixamento. Ninguém quer ficar no rebaixamento, né? Então, olhando produção de futebol no campeonato até aqui, para mim, o América produziu melhor do que o Red Bull Bragantino, apesar do Red Bull Bragantino ter mais pontos do que o América no campeonato. A partir de agora, mesmo a gente ainda estando no começo da competição, a gente pode, depois cinco rodadas, né? A gente pode ver aí como é que os dois vão navegar no campeonato. O Red Bull Bragantino ter jogos difíceis aí contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Na sequência do Brasileirão, o América vai fazer o clássico, né? Contra o Cruzeiro na próxima rodada. Rapaziada, vamos falar o seguinte, hein? Que apavor o Santos deu para cima do Bahia, hein? Que volume o Santos poderia ter feito muito mais do que três. E aí a gente vai ter que, de repente, não relativizar necessariamente a vitória, mas olhar para o lado do Bahia, que eu acho que também terá problemas ao longo do campeonato brasileiro, apesar de duas vitórias em cinco jogos, e entender o quanto que essa vitória do Santos, ela diz só sobre o Santos ou fala também sobre o time do Bahia. De qualquer maneira, sem o seu melhor jogador, o principal jogador, que é o Marcos Leonardo, a serviço da Seleção Sub-20, que a galera, inclusive, vai acompanhar a Copa do Mundo Sub-20 lá na KZTV, o Santos, irmão, atropelou. Ver também a situação do Steven Medonça, se não foi nada mais sério. Não sei se o chat tem alguma informação também sobre o Speed. Só que eu tinha falado em outros jogos aqui do Santos que o Santos tinha produzido oportunidade para fazer gols em outras partidas e acabou não fazendo esses gols. A galera no chat está dizendo que deve ficar em torno de um mês, e aí não tem nem o Speed e não tem o Soteudo. São duas ausências importantes. Só que tem a molecada da base, né, meu chapa? A molecada na base que resolve. Não é todo time que sai de campo com gols de dois moleques de 17 anos. O Ângelo fez 18, né? Ângelo 18, David Washington 17. O David, porra, joga a bola, hein, bicho? Domina. O Lucas Lima também participando dos gols. Eu olho para o Santos em questão de individualidade, sempre surge alguém que pode nos surpreender, que pode fazer alguma coisa diferente. Então, o David parece ser esse moleque aí. O Ângelo é diferente. O Lucas Lima, se conseguir jogar sempre nesse nível que jogou, nesse confronto contra o Bahia, o Santos, pô, vai ter um dos bons meias do futebol brasileiro. Tapa que ele dá no gol do Speed Mendonça, é qualidade purinha. Qualidade purinha. Então, importante, né, vitória para o Santos. Dá uma respirada. Situação do Santos não é fácil financeiramente. O Santos agora chegou a sete pontos no campeonato. Duas vitórias e um empate. Todo jogo do Santos é aquela mesma situação de pressão. Vinha de uma derrota para o Cruzeiro, uma derrota para o Neus. No jogo contra o Neus, poderia ter vencido a partida. Final das contas, resultado bom. Aliás, bom não. Muito bom. Melhor do que o resultado foi a gente ter visto o Santos produzir muitas oportunidades. E para o Bahia fica um jogo sem tanta capacidade de avaliar. Porque o Bahia produziu muito pouco. A única chance ali teve aquela que o Biel tocou para o Arthur Salles na cara. Teve uma outra chance do Cauli, que ele recuperou uma bola no ataque e perdeu uma chance inacreditável. Fora isso, o Bahia produziu muito pouco. Uma vitória do Peixe por 3 a 0, que poderia ter sido mais. Acho que esse é o recado desse jogo. Vamos falar aqui, né, cara? O Atlético estava precisando dessa vitória, dessa goleada, né? Esse último gol aí, o gol final foi solidário. O Pavão para o gol do Paulinho, que também estava precisando de um gol. O Atlético... Fala rapidinho sobre o Cuiabá antes de falar do Atlético. Essa questão de mandar o técnico embora depois de goleada, é lógico que uma porrada, como foi com a traseira em casa, contra um time que não vinha voando, né? O Atlético Mineiro não está voando na temporada. Aliás, oscila. Você ganha uma, empata, perde, joga bem, joga mal. Consegue sustentar nível de atuação o Atlético Mineiro na temporada. E aí o Cuiabá vai e manda o Ivo Vieira embora. E eu não tenho a capacidade de avaliar se o time do Cuiabá está jogando na sua plenitude ou não. Mas a gente que vê todos os lances aqui do Campeonato Brasileiro na live, eu vi o Cuiabá produzindo oportunidades em alguns jogos desse campeonato. Contra o Grêmio, uma derrota que talvez não tenha correspondido ao que foi o jogo. Teve a vitória contra o América também, naquele jeito meio estranhão, que o América não era para perder todos os jogos que perdeu, mas foi a vitória fora de casa. Então, se a gente for considerar um empate contra o Red Bull Bragantino, uma derrota contra o Grêmio, que não foi lá necessariamente tudo aquilo que o jogo mostrou, uma vitória fora contra o América, não seria necessariamente um roteiro de demissão do técnico. Eu, na quinta rodada, mandar o treinador embora, para mim é algo sempre muito bizarro. Para mim é algo sempre muito bizarro. E aí, olhando para o Atlético, oscila para o cacete. Então é difícil, muitas vezes, eu que sou defensor do Tchati, muitas vezes eu fico esperando o time jogar mais, esperando o time jogar mais. Entrou para atacar nesse jogo. Entrou para atacar e não atacou tão bem assim no primeiro tempo. Fez um gol só dos quatro gols que criou no primeiro tempo. E não teve tantas oportunidades. Qual foi a grande chance que o Atlético criou no primeiro tempo? A não ser a chance do gol. Pelo que a gente viu nos melhores momentos, um chute do Hulk de fora da área e nada além disso. Mas entrou com um time bem para frente, né? Pavon, Hulk, Vargas e Ohan. Ainda tinha o Zarate vindo por trás. Então são cinco caras de poder ofensivo, né? Capacidade de ataque. E ainda estava com o Patrick na lateral esquerda. O time do Atlético oferece várias possibilidades para o Tchati. Se parar de oscilar, eu acho que naturalmente deveria ser um postulante no Campeonato Brasileiro. Sete pontos depois de cinco jogos? Não é uma grande pontuação. Ainda mais para o Atlético, não é algo até, de repente, inferior ao que a gente projetava para o time. Mas pode ser melhor. A galera fala até assim, há três zagueiros também, né? O Natan, Fuchs e Jamerson. Essa parada dos três zagueiros, que dão mais sustentação, dão mais liberdade para a galera atacar, né? Eu penso que o Atlético tem sempre... Tem sempre peças, os jogadores, para fazer o time jogar de diversas maneiras diferentes. 4x0, inquestionável dentro do que foi o jogo. Vamos ver se isso embala o Atlético antes do confronto contra o Inter e depois Copa do Brasil contra o Corinthians. Galera está dizendo, jogou duas vezes com três na zagueiro e foi bom. Então pode ser uma solução aí, um novo modelo, vamos dizer, para o time do Tchátio. O Flamengo tinha que ganhar esse jogo. Isso aí ninguém precisa discutir por aqui, né? Acho que todo mundo está de comum acordo que a vitória era mais do que esperada e necessária nesse momento do trabalho do Flamengo e do São Paulo. E aí, antes de eu falar mais do Flá do que do Goiás, o primeiro tempo, o primeiro tempo para o Goiás, não foi o primeiro tempo ruim. O Flamengo dominou mais, chegou mais. É verdade, isso é de se esperar no jogo no Maracanã. Mas o Goiás, em várias vezes, teve a chance ali no contra-ataque. Não necessariamente alguma chance claríssima de gol aberto para fazer, mas conseguiu sair, conseguiu agredir dentro da proposta do que era no primeiro tempo. Conseguiu, sabe, rivalizar em posse de bola. Finalizou duas vezes no gol. Foi o primeiro tempo interessante do Goiás. Mesmo saindo derrotado na primeira etapa com o gol do Pedro de pênalti, que teve a lesão de novo. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, aí o Flamengo amassou. O Flamengo dominou por completo o jogo. O gol do Everton Ribeiro. É espetacular, né? Gol de letra maravilhoso. Muita qualidade. Foi legal para ver mais minutos do Bruno Henrique. Bruno Henrique jogando, dá para dizer, praticamente o jogo todo, né? Porque entra no lugar do Pedro com 15 minutos e joga até o final da partida. Então, jogando numa função até diferente do que ele está acostumado. mais minutos e aí 90 minutos do Arrascaeta. O Flamengo pode ter encontrado ali esse meio de campo, essa substituição para o Gerson. Porque o Vitorio jogou muito bem. E o Eric Pulgar está ganhando também minutagem. Está começando a, se não convencer, está começando a ocupar mais essa posição de primeiro homem. era uma posição que o Flamengo sentia a falta ou sente falta desde a saída do João Gomes. Ele não tem a característica de ir e vir, de jogar e de marcar. Mas o Thiago Maia não está vivendo uma grande fase. Então, o Thiago Maia vivendo uma fase ruim pode ser uma boa para o Eric Pulgar jogar. Até porque eu não acho que seja possível jogar, vou dar um exemplo aqui, Vidal e Gerson. Não acho que dê para jogar sim. Acho que tem que ser Thiago Maia ou Eric Pulgar e Gerson. Talvez na fase do Thiago Maia seja Eric Pulgar e Gerson. E o Vitor Hugo tem jogado bem no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele já tinha, acho que, entrado bem. E nesse jogo também. Ele tem qualidade, trabalha bem a bola, sabe finalizar, sabe driblar, dá ritmo, tem posição física. Então o Flamengo vai encontrando as soluções dentro de um elenco que é muito bom e que já vem demonstrando nos últimos anos que é um ambiente saudável para as joias, para as jovens do Flamengo entrarem e entrarem bem. Porque tem o Matheus França que é muito bom, tem o Matheus Gonçalves que entrou de novo que é muito bom e vai começar a ganhar mais alternativas na medida que o time for crescendo. Vai ganhar mais possibilidade o time do Flamengo. E o Matheus Cunha no gol no lugar do Santos. Eu não sei se vai ser uma sequência longa que vai ter o Matheus ou se quando chegar o ex-goleiro do Boca que está lá no Alnácia também vai ganhar essa posição. mas pode ser um problema aí um problema não uma discussão de quem vai ser o titular no time do Flamengo. E se eu falei alguma coisa diferente de Vitor Hugo porque eu estou vendo no chat que vocês estão falando Vitor Hugo, Vitor Hugo é ele, o Camisa 29 mesmo Vitor Hugo que eu estou dizendo um garoto bom de bola e que vai eu acho que vai ter minutos importantes no time do Flamengo aí no decorrer da temporada. Vamos falar a verdade sobre Palmeiras 4, Grêmio 1 um atropelamento ao Viverde não fosse um gol espetacular do Bitello teria sido 4x0 ou até mais. Gente, a diferença entre os times hoje é abissal aliás, a diferença entre Palmeiras e qualquer outro time do futebol brasileiro ela existe dependendo do nível do time ela vai ser pequena média grande ou abissal sabe? Então pra ser justo com o Grêmio que talvez não esteja na diferença abissal ou outros times piores do que o Grêmio talvez estejam dentro dessa prateleira mas o Palmeiras hoje ele é o melhor time do futebol brasileiro então contra qualquer equipe o Palmeiras terá o rótulo de favorito porque joga como favorito porque sabe tudo que precisa fazer dentro de campo porque é um time mais bem talvez treinado com maior capacidade de execução com diferentes táticas pra vencer o mesmo adversário é um time que sabe como fazer para ganhar todos os jogos independentemente do oponente e domina na maioria das vezes o seu adversário não é sempre que isso acontece no Brasileirão não foi sempre assim também é importante destacar mas na maior parte das vezes sabe jogar todos os jogos time preparado para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente e já falei aqui no último jogo do Palmeiras quando a gente analisou a vitória do Palmeiras por 5x0 contra o Goiás agora são dois jogos nove gols pra quem fala que é o retranqueiro Abel Ferreira e tudo mais bicho ele repetindo a escalação um time que já tem um puta corpo um time muito encorpado ganhando cada vez mais entrosamento porque é uma linha que é nova vamos dizer com Dudu Dudu Veiga Arthur e Rony é um ataque novo no time do Palmeiras pela chegada do Arthur pela volta da lesão do Rafael Veiga e tem que ganhar cada vez mais entendimento é o time mais para mim é o time mais preparado se a gente for olhar o campeonato do ano passado o Palmeiras não tinha essa pontuação que tem agora em 5 jogos então é assustador pensar o que o Palmeiras pode fazer depois de 5 jogos 4 vitórias e um empate vice-líder com 13 pontos qual é o teto desse time sabe até onde ele vai se desenvolver se a gente for olhar para números nesse jogo o Palmeiras deu 28 finalizações e o Grêmio deu 3 isso é sacanagem isso não é só um pequeno domínio isso é um massacre e o Palmeiras tem um apetite que parece o meu quando eu vou para a churrascaria é um time que não não perde a fome de jogar e de ser campeão então a tendência a galera até no chat está dizendo que tinha 5 pontos no ano passado então é bizarro pensar até onde esse time pode ir nesse campeonato tem muitos pontos tem muito futebol tem muito controle tem muito domínio do adversário até como mandou aqui no chat o Panda Bastos e dá para resumir isso em um nome Abel Ferreira não é só Abel Ferreira a galera está dizendo que tinha 6 pontos na quinta rodada beleza 6, 5 pontos tinha poucos pontos e foi lá e foi campeão não é só o Abel Ferreira porque o Abel Ferreira ele tem uma individualidade ou ele tem individualidades muito boas para se trabalhar eu já falei isso aqui em outro vídeo vou repetir rapidinho o Palmeiras ele tem um jogador top 3 top 5 na pior das hipóteses top 10 eu acho que top 10 é exagero acho que dá muito benefício para dúvida mas sendo generoso com outros eu diria que o Palmeiras tem um jogador top 10 em todas as posições do time em várias ele tem um jogador top 3 e aí o Abel sabe trabalhar esses jogadores como poucos é o time com mais mecanismos com mais pluralidade de mecanismos não joga de uma maneira só joga de diversas formas e o Grêmio tem que melhorar não adianta o Renato falar em reforços falar antes do campeonato o Renato dizia que o time não devia nada aos outros agora o time deve muito aos outros eu estou mais na linha de que o Grêmio deve em talento individual a vários outros adversários do campeonato e tem e vem devendo também em termos coletivos era para ter perdido o jogo contra o Red Bull Bragantino no final de semana empatou perdeu agora para o Palmeiras de goleada venceu o Cuiabá por 2 a 1 em um jogo que vamos falar a verdade não foi um grande jogo do Grêmio não foi um grande jogo do Grêmio um jogo de chances trocadas com o time do Cuiabá então a realidade do Grêmio acho que é uma realidade não preocupante necessariamente em termos de rebaixamento mas para o tamanho do Grêmio e para o que o Grêmio aspirava antes de começar a temporada ou até o que eu mesmo projetava para o Grêmio beleza tem várias ausências principalmente no meio de campo isso pesa lógico mas o Grêmio precisa se não necessariamente de reforços eu acho que o Renato falou em reforços algumas vezes o time para alcançar a primeira parte precisa de reforços mas com o que tem pode jogar mais com o que tem pode ser mais bom sobre esse jogo aqui eu até gravei um vídeo depois do jogo e tem que respeitar demais o que o Cruzeiro fez no jogo de verdade o Cruzeiro pegou o Fluminense que normalmente é o time que controla a bola que controla as oportunidades e ele dividiu a posse de bola foi muito mais dominante no segundo tempo da posse até pela situação do resultado que era um resultado de uma vantagem grande para o Fluminense de 2x0 com poucos minutos do segundo tempo com 10 minutos do segundo tempo e o Cruzeiro cara fez um grande jogo de verdade o Cruzeiro poderia ter saído com pelo menos um ou dois gols marcados nessa partida teve boas oportunidades para fazer o gol teve oportunidade com o Neto Moura duas teve oportunidade com o Bruno Rodrigues teve oportunidade com o Matheus Vital só que aí tem uma diferença hoje entre os dois times que é a qualidade individual a parte também do tempo de trabalho não só a qualidade individual o Fluminense quando ele se propõe a atacar com a posse de bola como ele ataca comumente e o Cruzeiro sobe a marcação como subiu por exemplo no lance do segundo gol é fatal se você desencaixa a marcação como desencaixou o Cruzeiro e aí vale destacar a cama do Felipe Mella do Marcelo que deu chapéu do Lima do Alexander que fez a jogada do João Aras do Ganso de todo mundo ali na construção do segundo gol que é um golaço coletivamente falando se desencaixa um pouco é perigosíssimo o Fluminense não desencaixou em momento nenhum do jogo a não ser no momento que ele tem um a menos e um pouquinho antes também quando acaba entrando o Thiago Santos Emanuel o time fica um pouco mais instável e o Cruzeiro tem uma posse de bola mais perigosa porque o Cruzeiro teve mais a bola do jogo teve teve mais finalizações no jogo coisas que não são normais de você ver de você ver num adversário contra o Fluminense mas faltou efetividade sobre o lance do pênalti eu comentei aqui ah e antes do pênalti numa boa não dá para o gramado do Mineirão ser o pior gramado do futebol brasileiro hoje não dá para o gramado do Mineirão ser o pior gramado do futebol brasileiro patético o gramado que o Cruzeiro ofereceu para o jogo é vergonhoso é um negócio inacreditável inacreditável a galera fala assim dá sim só tem show pô foi bizarro então o Cruzeiro criou grandes oportunidades eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que olhar para esse jogo encarar que o Cruzeiro tem um norte muito legal que perdeu para um time que hoje é melhor mas que não foi necessariamente melhor na dinâmica do jogo do que o Cruzeiro é que o Fluminense tem hoje uma bola parada muito forte acabou achando ou fazendo o seu gol no melhor momento do time no primeiro tempo já tinha batido uma bola no gol com o Lima estava controlando mais a posse no campo de ataque estava chegando mais Marcelo sofreu uma falta e foi falta o transforme a pé por trás e aí cobra na área e sai o gol do time do Fluminense sobre o pênalti em si eu não vou ficar aqui discutindo se foi ou não foi pênalti eu só vou discutir a polêmica do Bruno Rodrigues e do ceifador do Henrique Dourado o Henrique Dourado errou vou repetir o que eu falei no Twitter e no vídeo pós-jogo o Henrique Dourado errou ele não deveria ter feito o que ele fez ponto ponto mas pra mim o principal culpado ah eu não acho que tenha sido pênalti tá o Henrique falou assim pô foi muito pênalti do Marcelo antes pra mim não foi o Marcelo ele no primeiro tempo ele chuta uma bola pro alto e ele não faz nenhum movimento de derrubar o pé dele em cima do jogador é o Wesley que ocupa um espaço onde o pé dele tem que descer então assim pra mim ali não foi pênalti falando de verdade mas pra mim o principal culpado é no pênalti na situação toda do pênalti é o Pepa pela escolha dele pra mim a escolha dele foi equivocada ele deveria colocar o Henrique Dourado pra bater o pênalti todos que estavam em campo e todos que estavam assistindo a transmissão todo mundo envolvido no jogo todo mundo envolvido no jogo sabia que o Henrique Dourado é o melhor batedor possivelmente do futebol brasileiro possivelmente do mundo não tem quem bate a melhor pênalti do que o Henrique Dourado e aí eu tô vendo aqui até o Carlos desempregado falou assim não acho Dourado acabou de chegar tem que ter hierarquia então se fosse o Neymar a chegar teria que bater o pênalti o Bruno Rodrigues só uma pergunta pra você Carlos o Rafael Veiga é bom batedor perdeu mais pênaltis na carreira do que o Henrique Dourado o Henrique Dourado é melhor batedor do que o o Rafael Veiga tá é uma questão que eu faço a vocês a pergunta se chega alguém que é notoriamente um melhor batedor aí eu falo assim sim Luiz mas existe uma hierarquia no clube mas essa hierarquia ela não precisa ser aplicada a todo momento e não estamos falando aqui do Henrique Dourado jogar no lugar do Bruno Rodrigues simplesmente dele bater pênalti no lugar do Bruno Rodrigues eu não concordo muito com essa questão de hierarquia e aí quando o Dourado errou tá só pra dizer pra vocês eu falei logo no começo do comentário ele errou porque ele ele criou mais instabilidade pra um batedor que já estava desestabilizado que já estava desestabilizado e eu penso o seguinte perdeu o pênalti batendo mal mal bateu muito mal o primeiro pênalti também pode ter humildade tem que pensar no time acho que as pessoas tem que pensar no time quem é o melhor batedor do time esse cara tem que bater e eu vou ali aí já que vocês estão falando tanto aqui em hierarquia se existe essa hierarquia o cara que tá mais tempo pro clube ele tem que pensar no clube todo mundo tem que pensar no time o melhor batedor tem que bater ponto sempre e acabou ah mas ele chegou ontem no clube dane-se ele é melhor batedor do que você aí o Bruno Rodrigo vai reclamar querido deixa eu te falar uma coisa ele bate melhor apenas do que você e não é só do que você pra você não ficar chateado ele bate melhor apenas do que o Messi bate melhor apenas do que o Cristiano Ronaldo bate tão bem quanto o Neymar que talvez seja um dos melhores do mundo bate melhor apenas do que o Haaland bate melhor apenas do que qualquer um só isso então pra mim o treinador errou em não escolher o Henrique Dourado mas daí pra frente o maior culpado da situação toda é o Henrique Dourado e o grande culpado também é o Bruno Rodrigues que perdeu o pênalti se ele tivesse feito o pênalti ninguém estaria aqui discutindo isso necessariamente então foi um mas foi um grande jogo tá foi um dos grandes jogos do campeonato porque o Cruzeiro jogou pra frente jogou futebol e o Fluminense jogou futebol também jogou futebol também então nenhum dos times ficou em campo só pra se defender ou não tentou fazer aquilo que sabe fazer os dois tentaram fazer aquilo que sabem e foi um belo jogo de futebol um dos melhores do campeonato na minha opinião olha pelo que a gente viu nos lances aqui não foi um grande jogo não né não chegou a ser aquele grande jogo tá o Vasco começou bem a partida a gente tava até comentando aqui enquanto a gente viu os lances o Vasco começou bem o jogo 10 minutos ali de boas oportunidades pressãozinha aí depois o Curitiba cresce um pouquinho no jogo faz o seu gol já no final do primeiro tempo sem jogar muito também né sem fazer ali uma grande atuação mas já começando pelo menos a colocar o Léo Jardim pra trabalhar primeiro tempo o Coxa meteu quatro bolas no gol né e uma acabou entrando no segundo tempo o Vasco teve mais a bola e é uma dificuldade do Vasco ter a bola e atacar é algo crônico no Vasco do Barbieri desde o início da temporada e a gente lembra aqui né o Aleph Manga principal jogador do time tava afastado também em virtude dessas situações todas aí das apostas ainda tem que se apurar o real envolvimento dele e tudo mais mas só trazendo aqui essa informação o melhor jogador do time não tava em campo e aí o Zé Roberto faz o gol e o Bosquilha perde uma chance inacreditável no segundo tempo o Bosquilha faz aquele 2x0 ali o Caixão em Vela Preta o Vasco não volta mais porque a dificuldade é real do Vasco de criar oportunidades no segundo tempo em que teve mais de 70% de posse de bola o Vasco finalizou quatro vezes uma no gol que foi o gol do Eric Marcos que também teve um componente de sorte ali porque a bola bate no Natal e sobra pro Eric Marcos fazer o gol fora isso o Gabriel Vasconcelos não fez grandes defesas não precisou fazer grandes defesas então é um problema que o Vasco precisa corrigir porque o Vasco não vai sair na frente em todos os jogos como aconteceu nas três primeiras rodadas aconteceu contra o Galo aconteceu contra o Palmeiras ah não contra o Bahia não aí perdeu o jogo quando precisou propor não conseguiu aconteceu isso em três das cinco primeiras rodadas o Vasco saiu na frente venceu a primeira empatou outras duas contra a Palmeiras e Fluminense poderia ter perdido nos dois jogos em que saiu na frente então é um problema pro Vasco correr atrás é um problema o time precisa precisa se encontrar na hora de ser o agressor não vai dar pra jogar sempre só no contra-ataque e o Curitiba ainda a gente precisa esperar o trabalho do Antônio Carlos Zago a realidade do Coixe é bem preocupante é bem preocupante e a galera tá até falando assim ah William Potke na Série A pô ele teve uma boa chance as duas melhores chances no segundo tempo foram do Curitiba se você quiser colocar no mesmo uma jogada duas oportunidades foram três mas assim os dois melhores momentos do segundo tempo a exceção do gol do Vasco mais achado não achado mas assim já no abafa foram construídos pelo time do do Curitiba e o Jean pergunta se o Vasco é muito dependente do PEC se eu concordo com essa afirmação eu acho que é porque ele é o cara da velocidade ele é o cara que explode pela beira do campo e que tem jogado muito bem tá pegando muito bem na bola nos cruzamentos nas finalizações acaba sendo uma das únicas válvulas de escape que o Vasco tem e aí você tá procurando soluções e não encontra então o Vasco eu não vou dizer que vai ter que ir ao mercado mas eu acho que é uma probabilidade o Vasco se reforçar e eu diria o seguinte tem que buscar jogadores do mesmo nível dos titulares não adianta trazer alternativa tem que trazer cara pra bregar por posição que é o que eu acho que o Vasco precisa apenas siga apenas siga o líder Botafogo e que merece a liderança 5 jogos 5 vitórias segundo o melhor início na história do campeonato segundo o melhor não né o melhor início na história do campeonato ao lado de uma das campanhas do São Paulo e separando as 5 vitórias no campeonato em jogos diferentes tá se o Botafogo nos 3 primeiros jogos e tem um benefício que o Botafogo tá conseguindo que é você sair na frente isso faz muita diferença no campeonato você largar na frente num jogo no campeonato você largar na frente num jogo faz muita diferença você fica desobrigado necessariamente a pressionar o seu adversário e você pode fazer transições rápidas eu acho que o Botafogo tem jogadores que encaixam muito bem nisso não só na velocidade que tem o Júnior Santos o Vitor Sá mas na inteligência rataria qualidade técnica mesmo do Tiquinho Soares pra fazer pivô pra botar outros jogadores em ação ele é muito bom jogador e faz isso várias vezes e tem o Eduardo também ali no meio de campo balançando jogando fazendo grandes jogos e aí o que eu queria dizer é o seguinte nas 3 primeiras partidas o Botafogo ganhou com 32% de posse de bola na média fez o seu gol não precisou ter a bola e aí soube explorar a velocidade soube se defender quando precisou nesses últimos dois jogos não nesses dois jogos últimos no Newton Santos contra Atlético Mineiro e contra Corinthians o Botafogo simplesmente atropelou passou o carro venceu de 2 a 0 o Atlético e venceu de 3 a 0 o Corinthians poderia ter feito mais nos dois nos dois jogos tá então essa que é a grande notícia pro torcedor do Botafogo que o time venceu as 3 primeiras jogando de uma maneira e nas outras 3 perdão nas outras 2 vitórias venceu amassando venceu dominando venceu controlando e aí alguém falou assim ó o Patrick falou a tabela favoreceu o Botafogo com jogos em casa pô a tabela ela é do mesmo jeito pra todo mundo alguns vão jogar um jogo a mais ou outro em casa mas se você for olhar o campeonato brasileiro o Botafogo joga contra o São Paulo em casa vence o Bahia fora joga contra o Flamengo fora e depois vence Atlético Mineiro e Corinthians em casa por que que foi favorecido e outra coisa não vemos falar de testes também ah porque o Botafogo não teve tantos adversários de qualidade pra enfrentar porra se você levar em consideração que o Botafogo enfrentou 5 dos 19 times do campeonato o Botafogo enfrentou mais de 26% dos adversários que ele tem pra enfrentar no campeonato não é isso? não é assim a matemática que a gente faz? 5 de 19 não é isso? porra meu irmão então eu não me convenço com esse papo que alguns estão colocando aqui é mais de 25% dá 26% em alguma coisa 5 de 19 então vamos lá contra um time que tá na Libertadores que tá no momento ruim o Corinthians concorda o Atlético Mineiro oscila mas o Botafogo amassou é quais outros três aqui Flamengo tá na Libertadores um dos melhores elencos da América do Sul então dos cinco adversários três estão na Libertadores então gente não dá pra relativizar e o que eu acho mais legal é a demonstração de que o time tá conseguindo jogar de formas diferentes e principalmente nos jogos em casa em que a gente pode imaginar que o Botafogo vai ter uma vantagem porque é o o gramado novo do campeonato entre outras coisas e é muito melhor o gramado do Botafogo do que o gramado do Cruzeiro do Mineirão só pra citar um exemplo não é um problema em si o gramado sintético não é um problema se tá liberado e é um gramado muito melhor do que outros que bom tá tudo bem e parece que assim não é tão duro quanto alguns outros mas assim dominou o Corinthians amassou o Corinthians atropelou 3x0 ficou barato tá ficou barato e aí o Corinthians a gente tem que olhar o seguinte o jogo contra o Fortaleza tinha sido até bom jogo de oportunidades criadas esse jogo contra o Botafogo foi péssimo o Corinthians vem de 4 jogos 3 derrotas e um empate no campeonato brasileiro a situação já é bem complicado o time tá na zona de rebaixamento tem 4 pontos obrigado ao Caio Santos pelos 3 meses de sub aqui tá tamo junto portanto é o Luxemburgo pediu tempo eu acho que é mais do que normal ele acabou de chegar tinha dado mostras de que tava se recuperando que tava evoluindo o time do Corinthians deu 3x4 passos pra trás foi dominado no começo ao fim e a ver a ver o que o Corinthians vai produzir na teoria eu não acho que a escalação do Luxemburgo tenha sido ruim Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos não tem nenhum problema aí nessa escalação Michael Rony e Matheus Araújo acho que aí no miolo no centro do campo o Corinthians teve poderia estar mais mais sólido mais preparado pra enfrentar o Botafogo Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto e então assim não é um time ruim mas que quando a confiança vai ficando arranhada quando você tá num momento ruim tudo fica mais difícil e só sobre o Botafogo aqui eu tinha falado lá quando foi anunciado no ano passado o Marlon Freitas foi uma baita aquisição do time é um cara que no Atlético Goianiense ele era o dono do meio campo e ele tem tudo pra contribuir demais porque ele é um cara que sabe marcar e sabe sair se você aliar também o Gabriel Pires é um cara também que é um cara forte alto não é muito rápido mas tem qualidade sabe trocar passes o Júnior Santos voltou muito bem pra sair na velocidade é um cara que é muito efetivo como o Vitor Sá bicho o time do Botafogo tá arrumadinho tá arrumadinho fora que tem uma das grandes duplas de zaga do futebol brasileiro Adrielson e Cuesta e tem um dos melhores goleiros em atividade no Brasil em 2023 então quando você junta tudo isso você tá realmente falando de um time que tá num grande momento o que vai ser pra frente irmão acho que não adianta a gente querer virar de vinho hoje o Botafogo é um time bem treinado sólido e que merece a liderança do campeonato brasileiro vamos lá então pra gente fechar a rodada aqui é esse jogo eu não vi tava vendo agora com vocês os melhores momentos e tudo bem né qual era a minha expectativa havia um 0x0 mas eu achei um 0x0 com volume pô teve volume de jogo não tantas oportunidades os goleiros não trabalharam tô vendo até no chat o cara falou assim no chat 0x0 muito triste mas foi um 0x0 de volume de jogo não tantas oportunidades no gol muitas finalizações o São Paulo galera tá no chat dizendo que eu troco um time misto um time é um time mexido aqui do São Paulo e eu olho pro pra algumas decisões individuais assim o passo do Marcos Paulo no contra-ataque ele porra é um 4x4 ele demora 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 é quando o Calera entra em posição de perdimento ele tenta o passe o gol perdido teve uma chance do Elton Rato e agora eu não sei qual jogador de São Paulo também perdeu uma chance claríssima no segundo tempo ali pra bater pro gol e pro Fortaleza tem que considerar dois pontos perdidos se a gente for olhar o estágio do trabalho de cada time hoje o Fortaleza entrando em campo em casa contra o São Paulo você perdeu dois pontos essa aqui é a grande realidade você acaba desperdiçando dois pontos Fortaleza hoje está pronto a galera está dizendo que foi o Nestor que acabou perdendo a chance o Fortaleza está pronto o São Paulo não o São Paulo no momento que teve um a mais numa expulsão que eu não daria o segundo amarelo ali pro Emanuel Brits naquele lance pô ele está botando o braço aqui pra tentar ganhar o espaço uma briga por espaço e também achei a expulsão do Nestor inacreditável o juiz nem deve ter visto o lance pra dar o cartão vermelho ali o segundo amarelo porra são situações que eu não que eu acho a arbitragem exagera porra acaba assumindo um protagonismo desnecessário não tinha que dar cartão ali então o Fortaleza tem bons jogadores cara vários bons jogadores né se você for olhar até os que entraram em campo com o Alexandre porra dos bons volantes meias aí do campeonato Pikachu Pochettino é bom jogador saíram do banco Thiago Galhardo Caleb jogadores bons jogadores bons individualmente falando no momento hoje falando hoje quinta rodada individualmente falando Fortaleza tem melhores jogadores do que o São Paulo se o Dorival conseguir elevar a qualidade máxima o individual de cada um do São Paulo talvez a gente possa discutir mas hoje pra mim não tem discussão qual time é melhor coletiva e individualmente então pro São Paulo é um ponto bom apesar da chance que perdeu no jogo e pro Fortaleza um ponto que imagino que não vai ser comemorado pela situação que o time se encontra na temporada e assim a gente fecha o resumo de mais uma rodada do campeonato brasileiro aqui na live e quem tá vendo vídeos no youtube vendo no pós deixe o seu like se inscreva aí habilite a notificação beleza porque vem rodada ah tem a tabela antes da gente fechar tem a tabela a gente sempre tem que mostrar a tabela antes de fechar vamos lá a classificação não tá a tabela né vamos pra classificação ó Botafogo líder do campeonato 5 jogos 5 pontos Palmeiras 5 jogos 13 pontos os invictos ao lado também do Fortaleza nesse campeonato Fluminense 10 Atlético Paranaense 9 esse é o G4 do campeonato brasileiro Cruzeiro Fortaleza de São Paulo com Cruzeiro Fortaleza com 9 São Paulo 8 Atlético Santos e Grêmio fechando a primeira página segunda página Internacional 7 eu vou começar a fazer o seguinte olha o que eu vou fazer agora hein e aí vocês me cobrem e me lembrem pra fazer isso na próxima rodada também tá o que eu vou fazer agora é setinhas Botafogo setinha pra cima não é nem setinha de estabilidade setinha pra cima porque não tá só mantendo está melhorando está melhorando Palmeiras setinha pra cima Fluminense setinha pro lado setinha pro lado Atlético setinha pra cima duas vitórias seguidas e talvez encontrando mais maneiras de jogar Cruzeiro setinha pra cima está evoluindo está evoluindo Fortaleza seta pro lado não melhorou na rodada São Paulo seta pro lado Atlético Mineiro goleou mas eu ainda boto seta pro lado não vou botar seta pra cima pro Atlético Mineiro não pelo que tem potencial de time que ele pode fazer seta pro lado Santos seta pra cima setinha pro céu pro céu pro Santos tá melhor jogo do time provavelmente no ano Grêmio seta pra baixo diagonal pro Galo caberia mas assim só tô trabalhando com seta pra cima pro lado e pra baixo Grêmio seta pra baixo Inter seta pra baixo Flamengo seta pro lado tá seta pro lado Bahia seta pra baixo Vasco seta pro lado quase pra baixo Bragantino pro lado Corinthians pra baixo Cuiabá bem pra baixo o Goiás eu vou botar seta pro lado não acho que tenha feito o primeiro tempo ruim não seta pro lado Curitiba seta pra baixo não consegue evoluir e o América eu boto seta pro lado também tá esse aí é o time do esse aí é são essas são as setas ok do do campeonato brasileiro após a quinta rodada vamos dar uma olhadinha nos jogos da sexta Bahia e Flamengo né jogo nesse sábado Fluminense Cuiabá também no sábado Palmeiras e Bragantino sábado Atlético Mineiro Internacional por jogaço também sábado no domingo Grêmio e Fortaleza Vasco e Santos Corinthians e São Paulo Atlético Paranaense e Coritiba esse jogo você vai ver com a gente na KZTV tá na KZTV você vai ver esse jogo conosco o Atlitiba Goiás e Botafogo América e Cruzeiro todos os jogos sendo finalizados portanto no domingo da sexta rodada do campeonato brasileiro e agora sim a gente encerra nossa análise se você tá vendo a gente pelo Youtube deixe o seu like se inscreva no canal e habilite a notificação E aí E aí